Bom gente, esse é o penteado que eu vou ensinar a fazer hoje e eu espero muito que vocês gostem. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um coque super mega master blaster, nossa, tudo de bom. Tenho certeza que vocês vão adorar, porque é um coque super prático. Antes de iniciar o penteado, eu quero dar três recadinhos super rápido, prometo que eu vou ser rápida. Primeiro deles, um super beijo muito especial pra duas lindas aqui do meu canal, a Giovana e a Michele Gomes, muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim, por todos os recadinhos que vocês deixam, super amo, amo ler os recadinhos que vocês deixam, fico muito feliz, isso pra mim é muito importante, então obrigada por comentário, obrigada mesmo, de coração. Sejam muito bem-vindos todas as pessoas novas que estão aqui, o canal tá crescendo pra caramba, eu sei que tem muita gente nova aqui, então assim, agradeço de coração vocês estarem comigo, sabe, vocês se inscreverem, porque eu sei que vocês querem ver os próximos vídeos que eu vou gravar. Como o canal tá crescendo bastante, segundo recadinho agora, eu resolvi fazer um vídeo por semana, pelo menos, tá? Então eu vou deixar um dia fixo na semana pra eu gravar os vídeos pra vocês. E eu quero que vocês me deem sugestão de qual é o melhor dia da semana. Então me deixem recadinho aqui abaixo do vídeo, por favor, tá bom? Bom, e o terceiro e último recadinho que eu vou dar pra vocês é que esse vídeo, ele vai estar num formato diferente, então eu quero que vocês também me digam se vocês estão gostando desse formato, se vocês preferem da maneira que eu tava fazendo anteriormente, tá? Prometem? Obrigada! Vamos começar? Vem comigo! Bom, e pra começar, nós vamos precisar de um lenço, o meu eu peguei esse super discreto, e nós vamos enrolar da maneira que eu tô fazendo aí no vídeo. Depois, nós vamos prender o cabelo, fazer um rabo de cavalo bem no alto da cabeça, bem no alto. E vamos prender com o elastiquinho. Deixa bem firme esse elástico. Na sequência, nós vamos pegar, então, o elástico que já está com o elastiquinho no meio, preso no meio dele, e vamos prender essa outra parte do elastiquinho na ponta do cabelo. Bem firme. A partir de agora, a gente vai começar a enrolar o cabelo, virando pra cima, e puxando bem firme, deixando esse enroladinho bem firme, sem deixar nenhum fio de cabelo solto. O meu cabelo é repicado, então eu tive que puxar bem os fiozinhos que foram ficando soltos. E quando eu tiver no topo da cabeça, a gente vai pegar as duas pontas do lenço e vamos dar um nó. Vai amarrar uma vez, e na sequência, dá um outro nó. Agora, a gente vai puxar as duas pontas desse enrolado que a gente fez, próximo do nó do lenço, e prender com grampo. prendo o primeiro um lado, e na sequência, prendo o outro lado. E pra finalizar o penteado, vamos usar um pente, um cabo mais fino, e vamos puxar o cabelo da frente, como se estivéssemos fazendo o seu pente. Pra filmar o meu coque, eu peguei um grampo e coloquei na parte de trás, pra ele ficar mais no topo da cabeça. É isso! O penteado tá pronto, fica super fofo, é prático, e diferente por causa do lenço. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, vou deixar o link aqui pra vocês, e dê um joinha pra mim também. Por favor! Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!